Fala aí galera do Plus Vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o sininho de notificações e o mais importante, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e também com os amigos, beleza? Um obrigado a todos e valeu! Fala aí galera do Plus Vídeo, agora iremos apresentar mais uma gameplay, dessa vez iremos apresentar Crash e Barra de Conte, esse Crash de PS1, então quem teve seu PS1 aí e quem jogou esse Crash vai ter uma nostalgia, igual eu, eu já tive essa nostalgia, que eu já joguei, eu não fiz o final. Mas eu já joguei e decidi trazer, no caso, a gameplay do Crash pra gente poder curtir aí, ter aquela nostalgia, beleza? Ok? E bora começar o vídeo, no caso, a gameplay. Bora, 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 bora. O que eu estou usando, pessoal, meu Deus de PS1, tá? Nossa musiquinha clássica, saudades, saudades. Entrada. E, mano, o jogo tá jogando liso. O banco tá jogando em Oracle de PS1, mano. Então, vou ver se eu abasto também os outros jogos aí, de PS1, pra gente estar fazendo um vídeo que eu preciso totalmente, beleza? Então bora começar. Ah, é uma outra coisa. Lembrando que faz, ó, muito tempo que eu não jogo. Então, se eu fizer merda, me perdoe. Nossa, tava sendo clássico. Dali sendo jogado pela maré. Que saudade, cara. Olha aqui, uma estrangeira do campo. Pera lá, vamos ver se eu jogar isso aqui, né? Eu vou ler a tosse que tá meditada. Tosse Cachorro Louco. Como você quebra.. As peças? Tem outra coisa galera, futuramente vou fazer um outro vídeo com o preço da Wish, beleza? Eu acho que tem alguns itens, já que eu cheguei ai, eu posso dar uma olhada, beleza? Espor que eu não lembro que tá indo bem. Assim eu já começo a fazer merda. Deem seu like pessoal, se você quiser gostar do vídeo, beleza? Se não quiser deixar agora, eu posso deixar no finalzinho do vídeo, ok? Avalie o primeiro vídeo para depois deixar o seu like, o seu comentário, acompanhando comentários de força, O nosso bom, ruim, meu segundo, bem visto. Hein? Música 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 E aqui meu irmão, aqui é um beijinho. Fala aqui meu irmão, essa história é muito tremenda. Primeiro que saem isso, deixa eu ver. Agora vamos. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Tá bom pessoal, beleza, vou deixar até aqui, não vou jogar mais uma, vou jogar mais um aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, mano. Nossa, cagada. Vamos lá. Nossa, mano. Consegui. Caramba, mano. Não, com a dificuldade. Caralho, mano. Vamos lá. 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 Parem, eu não peguei o negócio. Que caralho. Que caralho, que caralho, que caralho, que caralho. Que caralho, que caralho. Que caralho, que caralho. Que caralho, que caralho. Pega, pega o negócio agora. Pega. Isso, pega 10. Mano, você é burro. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.